É hora de Iber aqui no Feminíssima e pra vocês que nos acompanham há tantos anos sabem que a Iber é especialista em tamanhos maiores e tem assim ó, uma moda muito bacana, super usável e pensando nas mulheres que procuram, procuram uma roupa bacana e não encontram. Aqui na Iber tem, a Iber já está toda de outono e inverno e tem muitas novidades pra eu mostrar pra vocês. Hoje as meninas não estão aqui, estão em compras, mas elas já deixaram tudo separadinho aqui ó, pra eu mostrar. E eu vou começar com os moletons. Essa é uma época que a gente precisa muito de um moletom bacana. Esse aqui ele é retinho ó, eu gosto dele porque ele não tem aquela gaita aqui embaixo, aquela ribana, que ele fica, ele desce retinho. Olhem que graça, perfeito agora pras noites mais fresquinhas, ou quando a gente sobe a serra no final de semana, porque agora eu passei não é mais praia, não é? É a serra. Olhem aqui, ele tem na versão preto e ele tem também nessa malha que tem uma aparência de jeans. Acho que eu levaria os três, porque eu acho que os três caem muito bem no nosso guarda-roupa. Bom, as meninas separaram também essa camisa que eu achei linda, isso tudo já são peças de lançamento. Olhem o detalhe do punho com esse topzinho super feminino. E a cor, não preciso dizer assim, que tá entre uma das minhas preferidas. Essa combinação de cores, que é o roxo, o pink, incrível, linda de morrer, dá pra usar ela solta, amarrada, aberta, com alguma outra peça por baixo, com uma terceira peça. Enfim, tem mil usos pra ela. Aqui, ó, gente, as meninas separaram esta calça em chamoá e separaram esta peça pra combinar, pra dar um colorido super bacana e a camisa que eu já tinha mostrado pra vocês, que também entra super bem nesse tom de bordô, tá? Bom, aqui, ó, ainda nessa linha de roupas pra essa época, não é? Que a gente não sabe muito bem o que vai usar, a gente já quer usar aquela roupa com carinha de inverno, mas que não pode ser muito quente. O que vocês me dizem disso aqui? Olhem que camisa linda, gente. Eu adorei essa estampa, que tem essas folhas aqui, parecem umas folhas de outono, mas ela traz um colorido bem interessante, é uma calça que tem uma vibe esportiva, que tu pode colocar ela tanto com um tênis pro final de semana, quanto com um sapato alto ou uma bota, ela fica super, super bem. E também, ela pode fechar com esta blusa. Como vocês podem ver, ó, tem muitas peças que combinam entre si. Aqui, ó, a calça bordô, com essa t-shirt também fica linda. Então, isso é uma forma inteligente de comprar, e as meninas dão toda a orientação. Porque tu compra uma peça e tu consegue combinar com várias outras. Essa aqui, ó, vou dizer pra vocês que esse modelo é um dos meus preferidos aqui, que é esse parcar, mais curto, com essa calça. Mas, puro conforto, também são peças que, dependendo do acessório que tu coloca, dá o tom. Pode colocar com tênis, agora, se tu quiser uma proposta feminina pra fazer um contraponto, coloca com uma sandália alta, fica lindo. E aqui, agora, morram com esse conjunto, que é essa cor, gente, de feliz. É uma cor, assim, que acende a gente. Esse conjunto é igual ao verde militar, só que nesse azul incrível, que é uma cor que vai estar super em alta também. As meninas separaram essa t-shirt, que dá pra combinar também. Se quiser fazer aquela vibe, assim, mais um abriguinho pra final de semana, uma peça mais esportiva. E isso aqui, ó, fica super chique pra colocar com escarpão, com uma sandália, ele sozinho, fica lindo. E aqui, ó, as meninas separaram este macacão, uma peça única, sempre é bom. Também é perfeito, agora, pra essa estação. E não poderia faltar, também, o jeans. O jeans que todo mundo vai ter que ter, porque o jeans nunca esteve tão em alta, inclusive toda a produção jeans. E aqui, pra nós finalizarmos, uma calça resinada, que tem essa aparência de couro. As meninas separaram esta blusa em lurex, porque o brilho veio pra ficar. Ela pode ser usada ciganinha, ela pode ser usada pra cima. E nessa mesma vibe do lurex, esse vestido solto, que também é meu eleito. Isso aqui com uma bota e um casacão no inverno, não tem melhor. E pra agora, ó, ele sozinho, vai do dia à noite. A Iber fica aqui na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dom Pedro, na frente do hotel, ainda é muito fácil de achar. E, principalmente, tem estacionamento e uma consultoria lá, que vale ouro pra vocês.